Qual será, no futuro, teu lar? Não perca tempo com esta vida, busca o Senhor enquanto se pode achar. Trocai o enquanto Ele está perto. Jesus está voltando, Ele está às portas. A qualquer instante Ele aparecerá. O sinal do Filho do Homem nas nuvens dos céus. Busquem ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que do pó o homem veio, ao pó o homem voltará. Tenham a Deus, guarda os seus mandamentos. Obedeça a voz de sua palavra. Ande nos caminhos da justiça. Andai na luz, como na luz Jesus Cristo está. A Bíblia diz, o Senhor, Ele é o Rei dos reis. E Ele breve voltará, para buscar um povo santo. Um povo sincero. Um povo que temeu a Ele, guardou os seus mandamentos. E o esperou. Amanhã pode ser tarde demais. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Hoje é o dia da salvação. Eis o dia propício. Para que tu vier a confessar a Cristo Jesus. Como teu salvador. Tu riste com a minha cruz. Quando ouvis falar de Jesus. Jesus pode dar-te salvação. Então, eu vou ser o dia do Senhor Jesus. Obrigado.